Bom, a gente está aqui na casa da Daniele Cordeiro, de 27 anos, como todos já vêm acompanhando, ela acabou sofrendo um acidente, e esse acidente acabou sendo um acidente gravíssimo, e que hoje ela se encontra num hospital, ainda internada, não aqui, mas sim na capital, e os cuidados com ela agora são mais do que especiais, porque a possibilidade de ela voltar a andar novamente é mínima. E aí, o que a família está pedindo, na verdade, é a contribuição da população, para que possa fazer uma nova readaptação, praticamente construir uma casa nova, para que ela possa vir para cá, para que ela possa se locomover aqui dentro de casa. É uma situação muito difícil, a gente quer mostrar um pouco da realidade de como está a casa da Daniele, para que você em casa possa entender. Aqui onde a gente está, é a sala, mas a casa tem quatro cômodos, a gente vai mostrar para você que está em casa, que está acompanhando. A gente vai entrar aqui, aqui tem dois quartos, como vocês vão ver. Esse aqui é um quarto, pelo que a gente está vendo aqui, era o quarto da Dani, é o quarto da Dani, na verdade, que vai precisar de uma mudança total, devido à situação dela. Então, o que eles estão pedindo é a contribuição, tanto questão de mão de obra, contribuição de pedreiros. A gente sabe que hoje a mão de obra de um pedreiro não é muito barata, vai ficar em torno de 100, 110, 120 reais o dia. E para eles, a mãe dela é muito humilde também, a dona Neuza Cordeiro também é uma pessoa muito humilde, feirante aqui no município de Rolente Moura, que também não tem condições no momento de fazer toda essa mudança aqui na casa para poder receber a sua filha. Aqui, como mostrei, aqui é um quarto. Aqui é um banheiro, que também vai precisar de uma readaptação para que ela possa fazer aqui as suas necessidades, tomar banho, enfim. Também precisa de uma mudança também. A intenção da gente é o quê? É mostrar para você que está em casa, para que você possa entender realmente a real situação da família. Aqui é um outro quarto, que vocês também vão ver que precisa de uma mudança. Ela precisa de uma cama diferente, uma cama especial, uma cama que vai dar conforto para ela. Vai precisar futuramente também, devido ao calor, de um ar-condicionado. Para isso, vai ter que forrar a casa, para poder realmente ter um conforto a mais. Agora a gente vai mostrar para você a cozinha também. A cozinha também faz parte da casa e a Dani vai precisar também se locomover para cá. E a mãe dela também vai precisar dessa ajuda, porque sozinha, ela já não é muito mais jovem, já está em uma idade avançada, a mãe da Dani. E aqui é a cozinha, que vai precisar também de uma mudança total. Então, agora, vocês já conhecem um pouco da realidade da Dani, da Nelly Cordeiro, e fica a critério seu que está acompanhando essa programação, para que você possa contribuir, para que você possa ajudar da forma que você puder, com material, com mão de obra, com dinheiro. Vai ficar ao seu critério. Você vai fazer aquilo que você achar que você pode fazer para contribuir. E como a Inês disse, se você quiser vir aqui conhecer a casa, você pode entrar em contato com ela, pode vir aqui conhecer, enfim, para que realmente você possa contribuir. Esse é um momento muito especial, e que a Dani, a mãe dela, a dona Neuza também, conta com você, conta com a sua contribuição. Lá no hospital, ela não está muito bem, né? Porque ela deu pneumonia, e ela ia até ter alta. A gente estava até preocupado, ela ia ter alta, e ela vir para cá e receber aqui na casa dela, que não tem condições nenhuma para estar recebendo ela, né? Que agora ela precisa de uma adaptação, né, aqui. A preocupação nossa é a casa. Aí, a minha tia faz feira, né? Ela depende da feira para trabalhar cedo para comer de noite, né? E agora ela não está podendo trabalhar, ela também tem problema de saúde. A Dani estava desempregada no momento, né? Então, assim, a gente está pensando na casa. Se as pessoas pudessem estar ajudando nós, né, na doação, assim, de material. Os pedreiros também, né, podiam se manifestar ajudando a gente com a mão de obra, né? Aí, o que eu queria muito para a Dani mesmo, nesse momento, que eu estou vendo a Dani sofrendo lá, né, é muito triste estar vendo ela naquela situação, né? É a causa para ela. Hoje, na verdade, assim, o que ela já conseguiu? Ela já conseguiu alguma coisa? Porque, né, já foi feito um pedido de ajuda para ela, a gente sabe que as pessoas são solidárias, mas, que é como você falou, hoje o mais importante para ela, o mais essencial para ela vir para casa seria aqui, a casa mesmo. Então, a irmã dela, né, que mora em Santa Catarina, fez um, assim, um... Como é que eu posso explicar? Uma vaquinha online, né? E a questão, uma conta no Pix para a Dani, no Pix para ela, né? Mas ela fez de lá, de Santa Catarina, e a gente não tem muito o que falar sobre isso, né? Aí eu perguntei para a minha tia, aí ela dizia que tinha 11 e pouco no Pix, que ela está usando para comprar fralda, os médicos, às vezes, tem alguma coisa que tem que comprar lá, que eles mandam comprar, ela tem que ir, né? As coisas pessoais, ela está usando com esse dinheiro. Aí tem um outro cartão também lá dela, da Dani, a minha tia foi mexer lá no aplicativo, ela bloqueou o aplicativo, então a gente não está sabendo direito. E a minha tia está, assim, desesperada, né? E não tem como, está passando para nós o que está acontecendo lá, né? Aí a gente está esperando ela chegar, para a gente estar vendo, junto com ela, o que está lá, para a gente estar mostrando nas redes sociais, o que foi recadado. Aí tem uma ex-cunhada da Dani, né? Que mora em Manaus, ela conseguiu uma cadeira de banho, conseguiu alguns flores de cama, fralda, pomada. E ela disse, assim, também, que conseguiu um colchão casca de ovo. Eu não sei explicar muito bem que colchão que é esse, que esse é o mais específico para a Dani. E a Dani também está precisando da cadeira de roda especial, né? Que até então a minha tia me disse, que diz que uma pessoa lá falou que ia doar essa cadeira, mas não deu resposta nenhuma, né? E aí a gente não sabe como falar o que está acontecendo. se ela vai conseguir mesmo essa cadeira ou não. Agora, Inês, já chegou a fazer um orçamento, realmente, de quanto vai ficar? Porque a casa aqui é grande e realmente vai ter que fazer em toda casa, não é só um cômodo ou dois, é a casa toda, na verdade, né? Eu chamei, né, um conhecido meu, que é o pai da minha neta, ele veio aqui, fez o orçamento, em cima de quatro peças. Um quarto e um banheiro adaptado para a Dani, né? E mais outro quarto e uma cozinha tipo americana, assim, toda aberta, porque para ela correr com a cadeira. E uma arinha, né, em roda, assim, que nem agora a tarde aqui é fresquinho, para cá, né? Para estar adaptando tudinho para a Dani. As portas, assim, ele fez tudinho, como se fosse para cadeirante. Agora, as pessoas que estão em casa acompanhando, se quiser contribuir, tem um outro número de PICS? As pessoas podem estar entrando em contato com você ou com a própria mãe da Dani, para que possa colaborar ou mesmo vir aqui para ver a realidade? É, se eles quiserem estar procurando nós, né, aí eu passo o meu endereço da minha mãe para eles estarem lá conversar com nós e a gente está passando outra conta, né? Qual seria o seu telefone para que as pessoas possam entrar em contato? É, 984-47-6047. Aí eu moro lá na Uirapuru, 6489, aí é só ligar ou ir lá. A possibilidade dela voltar futuramente e andar novamente, há essa possibilidade? O que os médicos já disseram para vocês da família? Deu poucas possibilidades, muito poucas. Ele foi realista com a minha tia, a chance dela voltar a andar é pouca. Aí ele falou assim, que é com o tempo, né, primeiramente Deus e com o tempo. Aí tem que fazer as fisioterapias depois que ela está vindo para casa, né, e vai depender do tempo, que ele não deu bem pouca chance para ela andar. Outra situação preocupante também é porque, além da Dani, né, estar se tratando agora dentro do acidente, enfim, precisando de cuidado, a mãe também passa por um tratamento também de saúde, né, que também não é algo muito simples. É verdade, a minha tia já tem uns três anos, já, que de vez em quando ela tem que ir lá em Porto Velho tirar alguns carocinhos que saem do corpo dela, né, ela tem que tirar. O médico diz que é o comecinho já do câncer de pele. O médico diz que é o comecinho, que é o comecinho.